O inverno cripto acabou ou o colapso da Luna foi só o início dessas mudanças no mercado de criptoativos? Descubra agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Inverno cripto de novo. Agora, inverno cripto 2, a revanche. Quando a gente fala desse inverno cripto, relembrando um pouquinho o que aconteceu, esse grande colapso no início de 2022, não foi nada simples. O pessoal ainda está chorando as perdas que aconteceram. E a gente relembra que isso foi, em alguma medida, ou diretamente até relacionado com essa falha dessa moeda estável da Terra, que acabou gerando a insolvência de várias instituições. A gente começa a olhar, será que só tem história ruim para contar ou tem alguma coisa interessante? Bom, tem a história ruim. A gente começa a ver aquele quadro mais clássico de uma determinada arrogância de estratégia de alto rendimento, com baixo risco, mas na verdade mostrando uma alavancagem relativamente excessiva, um risco quase que sistêmico, por conta dessa exposição das instituições umas às outras. Então você vê um cenário bem complexo sendo moldado, sendo construído. Mas a gente olha para um outro lado, que talvez seja interessante, que a gente comece a enxergar agora uma luz no fim do túnel. Você começa a ver, por exemplo, que tem determinados perfis de vantagens que vão surgindo desse inverno cripto, que vão ser utilizadas agora no mercado tradicional. Não diretamente relacionado ao inverno cripto, mas agora nesse ciclo posterior que a gente começa a sair desse momento mais traumático das moedas criptográficas. Então quando você olha essa situação, você vê um lado melhorando o cenário regulatório, você está começando a trazer novas regulações sobre o cenário cripto, tentando melhorar o cenário prudencial, tentando melhorar o cenário sistêmico, fazendo o gerenciamento de riscos um pouco mais adequado para o tipo de risco que o universo cripto traz. E o outro lado que tem surgido agora, que um pouco a fumaça sai do ar, é você começar a utilizar as tecnologias que foram desenvolvidas no ambiente das criptomoedas para o sistema financeiro tradicional. Isso é algo que a gente não conseguia enxergar, porque estava no meio do furacão, então tinha muita coisa acontecendo, e o sistema tradicional financeiro estava preocupado com a eventual contaminação, mas agora já começa a ficar um pouco mais claro que essa contaminação não aconteceu. Na verdade, essa exposição mútua das instituições estava relativamente constrangida no universo menor, que estava no cripto, e agora você começa a ver as vantagens de você trazer essas tecnologias do ambiente cripto para o sistema financeiro tradicional. Isso vai ser muito provavelmente o resto do ano de 2022 que a gente tem, e o bom, bom, bom ano de 2023 que a gente está aguardando por aí. É, eu acho que uma coisa que foi falada até no relatório que a gente olhou um pouco para referenciar o roteiro, é que assim, o processo de revolução digital que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, nem tudo que surge é duradouro, né? Então você tem um processo de amadurecimento, de entender o que tem potencial para o futuro, e do que vai sendo deixado para trás por querer efeito manada, porque era empolgação, porque era, né? Então isso foi o que... Muita gente tem visto o inverno cripto dessa forma, como uma correção de curso, como um amadurecimento do mercado, para tentar entender o que vai ficar, e o processo de regulação entra no de garantir que o que ficou continue prosperando de uma forma mais madura. Então o que a gente está vendo agora, que os ânimos se acalmaram um pouco, essa tentativa de identificar, tá bom, mas o que que ficou? O que que vai para frente? Qual é a tendência? Qual é o futuro? E aí muita gente tem focado na parte de infraestrutura, que é isso que você falou, usar a tecnologia, usar o blockchain, usar a descentralização, para uma lógica de absorver para o sistema tradicional e para desenvolver o próprio mercado cripto, mas uma lógica ali de que tem valor na infraestrutura que está por trás disso tudo, e aí, né, sempre aparece alguém para falar do metaverso e tal, desse movimento que o Facebook, né, a meta fez e tal, mudou o modelo de negócio, enfim. Mas tem, mesmo dentro dessa lógica de metaverso, muita gente tem falado que ela tem sido mal compreendida, na verdade, que ela não é só a realidade virtual, né, que ela não é só o The Sims, que ela não é só o Matrix, o Second Life, mas que, na verdade, uma definição que ganhou força mais recentemente nesse processo de amadurecimento foi a de um... do Phil Chen, ele é fundador da Race Capital, e ele fala do metaverso como um ponto no tempo em que as pessoas valorizam mais ativos digitais do que ativos físicos. Então, a ideia de você absorver a infraestrutura, absorver o blockchain, aplicar isso não só ao sistema financeiro tradicional, mas às outras áreas da vida, é de você construir um ambiente em que essa lógica possa crescer e possa perseverar de ativos digitais tenham um valor diferenciado em relações do ativo físico. E aí a gente vê, por exemplo, que dentro dessa lógica, a própria percepção dos casos de uso dos produtos de cripto andam mudando, andam amadurecendo. Então, você vê NFT, que virou meme com o Neymar, com o Jesse Bieber, com o negócio lá do macaco, e que ninguém entende pra que serve, você já vê falando de aplicações de NFT, mas voltadas pra uma lógica de, quem sabe, garantir direito autoral, uma lógica de diminuição de fraudes, de você usar ela mais como um certificado de autenticação, que é como a tecnologia foi pensada pra ser usada, do que com essa lógica de especulação que ela vinha ganhando muita força. Você vê a parte de contratos inteligentes sendo pensados pra introduzir novidade de pagamento recorrente de royalties, de condicionalidade de venda, os próprios casos de uso que estão sendo apontados como tendências são mais maduros, são mais focados nisso de que a gente tem uma tecnologia que garante uma infraestrutura melhor, que garante mais segurança pros processos. Então, é muito interessante ver que a lógica do amadurecimento do mercado depois desse caos todo parece estar perseverando. O mercado de cripto é sempre assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que tá aparecendo pra boa parte dos especialistas é que tem um futuro bem mais maduro de casos de usos bem mais aplicáveis aí pra 2023 pra frente. É, e esse papel, né, dessa tecnologia cripto servindo pra infraestrutura, ela vai só crescer, né, você começa a ver, por exemplo, se os pagamentos começarem a ir de fato pro mundo do metaverso. Os pagamentos tokenizados, né, que são liquidados em blockchain, eles são bem adequados pra esse modelo, porque a ideia do pagamento em metaverso, pra você conseguir fazer o pagamento dos ativos digitais, tá diretamente relacionado com micropagamentos, né, esses micropagamentos, no sistema tradicional de liquidação, eles podem ter um custo de processamento muito alto, né, você trazendo isso pra um ambiente onde você já tem, né, um modelo de liquidação super eficiente, como é o modelo do blockchain, né, com custos menores, pode tornar essa economia dos mundos digitais dentro dessa lógica do metaverso muito mais exponenciável do que a gente tá imaginando nesse primeiro momento. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o serviço em nuvem, também ainda relacionado com liquidação, né, a gente já tem, isso já tá acontecendo em vários lugares do mundo, a gente já tá começando a ver o ambiente, a infraestrutura bancária começar a migrar fortemente pro ambiente de nuvem, você tem uma razão, né, porque a ideia dos riscos físicos, né, desastres naturais, incêndios, né, possibilidades das mais diversas, de riscos, os mais diversos, você ter dados armazenados no local, você tem uma grande vulnerabilidade, então você tá começando a ter a migração desses dados e das operações também pra funcionar em nuvem, pra você reduzir essas vulnerabilidades e você aumentar a exiliência. A gente já vê isso sendo a lógica do que vai acontecer da infraestrutura do CVDC, né, da moeda do Real Digital, enfim, e isso tá acontecendo em outros lugares do mundo também com moedas que tão transicionando pra esse modelo digital. Então, muito provavelmente, essa infraestrutura vai ser distribuída ou vai fazer uso de múltiplos centros de dados, né, justamente pra você conseguir aumentar a resiliência em comparação do que seria servidores locais, né, com algum backup remoto. Você vê isso já começando a acontecer. E óbvio que isso não resolve todas as vulnerabilidades, a gente sabe que tem riscos que estão, inclusive, relacionados à vulnerabilidade dos códigos, né, então isso não resolve todos os pontos, mas já é um caminho pra você começar a trabalhar uma lógica de resiliência maior do que você tem hoje em dia com a tecnologia atual nas finanças tradicionais. E, logicamente, isso vai precisar de algum grau de supervisão, né, você tá, obviamente, pensando aí o Banco Central começando a incorporar um papel muito mais forte, olhando pra essa vulnerabilidade de ciberataques, né, e começando a ter um modelo regulatório que vai começar a enfrentar também isso. Isso também é risco, né, isso também tem que ser, de alguma maneira, objeto de regulação. E, assim, são vários, né, e aí eu acho que talvez só pra terminar um pouquinho esse ponto dessa transição de infraestrutura, o que eu mais gosto de falar é identidade digital. E por que eu gosto de falar de identidade digital? Porque a gente tem feito um modelo de transição muito baseado numa lógica de reproduzir o modelo que a gente tem físico pro online. Então, os vários documentos que a gente tem, né, carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor, a ideia de você transicionar tudo isso pro modelo digital, ela meio que esquece que o modelo digital, ele pode ser caracterizado por um identificador único, né, e que você vai simplesmente agregando, né, as habilitações que você tem, né, os dados adicionais que você tem. Só que isso, quando você traz pro mundo financeiro, isso pode ser muito interessante, porque você poderia reduzir muito a duplicação de esforços também que ocorrem pra cada instituição. Então, cada instituição tem que passar por um modelo de Know Your Client, tem que fazer a coleta desses dados, processar esses dados, fazer o enquadramento e armazenamento dessas informações. Você conseguiria eliminar tudo isso, né, você não teria que ter essa duplicação de esforços. E é óbvio que, naturalmente, você tem que escolher qual é o modelo mais adequado pra isso. A gente já vê, por exemplo, se você tiver um ente isolado, né, terceirizado, que tenha todos esses dados, obviamente sujeita isso tudo a muita vulnerabilidade de ataque, né, de roubo de identidades, né. Então, você tem esse risco. Então, as pessoas estão discutindo modelos alternativos pra poder lidar com isso, mas viabilizando, né, um novo modelo de infraestrutura. Então, por exemplo, a ideia de você ter um sistema de identidade alto e soberano que você tenha, né, os usuários com seus próprios dados, mas você tenha identificadores, né, descentralizados, distribuídos. Então, você tem aí uma lógica nova pra pensar sobre identidade e que vai funcionar e que vai ser um fator muito relevante nesse novo modelo de infraestrutura. Muita coisa pra acontecer aí quando o cenário cripto entrar forte nas finanças tradicionais. É, e aí, essa ideia de entrar forte nas finanças tradicionais sempre traz junto a discussão de regulação, pela relevância que tem, pelo risco que coloca. Então, cada vez mais a discussão de regulação pra garantir que todas as suas novidades entrem sem impor grandes riscos sistêmicos. Mas aí, essa, enquanto... Assim, a discussão de regulação avançou bastante e amadureceu em algum grau. Mas, do ponto de vista de até onde ela conseguiu chegar, ela continua confusa e divergente e sem consensos. A gente fez um material, né, ano passado sobre isso e a nossa conclusão foi essa. E aí, hoje... Hoje, né, tipo agora, né, em 2022, olhando o material que a gente usou de base pra cá, a gente vê que, de um ano pra cá, muita coisa avançou, mas, em termos de consensos, ainda tem poucos. E isso envolve uma dificuldade muito grande que nem todo mundo sabe, né, quando não acompanha, quando não é da área, mas que não conseguem regular direito cripto porque estão tentando classificar e não conseguem. E aí, existe uma briga enorme em vários países sobre... Ah, eu classifico como valor imobiliário, eu classifico como moeda, eu classifico como commodity, dependendo do que eu escolho. Muda o que significa pra tributação, muda os critérios de segurança, muda um bando de coisa, muda o regulador que é responsável. Então, esse tipo de dificuldade que a gente chegou a ver no passado, ele ainda se mantém, mas, pelo menos, os países estão discutindo mais e avançando mais na direção de, pelo menos, chegar a alguma forma de lidar com isso. Então, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, que, apesar de ter, né, um mercado grande, tinha uma discussão regulatória bastante atrasada, o Biden, desde que entrou, né, desde que assumiu, vem tentando avançar a discussão, então ele pediu uma investigação pra poder... dos órgãos reguladores, pra poder tomar decisões. É... A SEC tem sido bastante vocal em querer que os ativos digitais sejam regulados como valor imobiliário, mas, pra mostrar que esse grau aí de divergência não é nem só entre países, é intra-países. O projeto de lei que tá correndo lá, então, ano passado, nem tinha um projeto de lei, esse ano já tem, então, realmente, a discussão avançou, mas o projeto que tá correndo, que é bipartidário, ele tá numa lógica ali de classificar ativos digitais como commodity, não como valor imobiliário entregar na mão do regulador de commodity, não da SEC. É... E aí, o projeto cria corretor de commodity digital, depositário de commodity digital, centro de comércio de commodity digital, então, ele cria novos agentes, novas categorias de registro financeiro, é um projeto que realmente tá categorizando de outra forma, e isso gera outros tipos de consequência. Então, dentro dos países, muitas vezes, tem essas discordâncias que dificultam o debate avançar, e a inovação não para por causa disso. É... Então, você vê uma dificuldade de coordenação regulatória, né? Cada país tá fazendo de um jeito, e mesmo dentro de um país, nem sempre chega a um consenso, mas, individualmente, todo mundo tá avançando. Então, a União Europeia anunciou, né? Ela tem a MICA, que é a regulação que eles estão aprovando, e a ideia ali, eles estão, por exemplo, a NFT não é tão mencionada, mas eles estão impondo várias restrições de conformidade, então, eles estão focando bastante em garantir a parte de mitigação de risco, de combate à fraude, tem uma parte climática forte, eles estão tentando proibir mineração, né? Proof of Work até 2025, eles estão tentando proibir as stablecoins algorítmicas, que era o caso da Luna. Então, tem ali, a União Europeia tá avançando forte nessa lógica de garantir segurança, de garantir mitigação de risco. O Reino Unido, mesma coisa, mas o Reino Unido, eles estão, por exemplo, tentando focar em incluir os ativos digitais dentro da lógica das regulações que eles já têm. Então, os ativos digitais, por exemplo, vão entrar na mesma lógica tributária que já existe, né? Mas eles estão tentando, por exemplo, proibir derivativos de cripto. Então, tem uma lógica aí, tá tendo depois que teve o caos da Luna, depois que teve o inverno cripto, a discussão de regulação, além dessa discussão, ah, é valor imobiliário, é commodity, é moeda, ela entrou muito forte numa lógica de, independente do que for, a gente vai garantir aqui, vai proibir algumas coisas, vai demandar o mesmo grau de conformidade de segurança que a gente cobra de outros tipos de ativo que são transacionados no mercado tradicional. Quem opera um pouco diferente é a Ásia, né? Então, eles já eram destaque em regulação de cripto. Então, você vê Hong Kong, Japão, Singapura. Eles reforçaram a regulação deles de segurança, eles tomaram medidas fortes contra o mercado depois que teve o caso da Luna, mas eles continuam sempre com essa lógica que somos um hub tecnológico, queremos desenvolver o mercado de cripto. Isso não mudou. Mesmo que, por exemplo, Singapura proibiu propaganda com cripto, tá forçando uma ideia de que investidor amador não possa investir, né, ali no varejo. Então, eles forçam bastante a parte de segurança pra garantir que a galera consiga inovar com bastante segurança jurídica. É uma lógica um pouco diferente que tiram da China, que proibiu diretamente. Proibiu ano passado, continua proibido. Eles focam mais na lógica de CBDC mesmo. E aí, poderia até fazer um giro pelas regiões todas, falar de África, falar de América Latina, falar, mas assim, a real é que é muito parecido. Sempre tem algum país muito focado em proibir, algum país muito focado em estimular. Então, você pega a Nigéria, proibiu, né, a criação privada, a negociação de cripto. Mas tem um mercado digital bastante forte, eles têm uma CBDC já operando. Na América Latina, tem um Salvador que colocou a Bitcoin como curso legal, tá dando um caos completo. Mas você tem também países como o próprio Brasil, que estão pensando numa legislação, já nessa lógica até mais próxima da ideia asiática de, ó, eu vou criar aqui segurança jurídica, mas eu não quero impedir o desenvolvimento do mercado. Então, assim, o mundo está tentando regular cripto. Existe uma defesa muito forte de que o mundo passe a tentar se coordenar e cooperar nesse esforço. Então, é possível que 2023 seja um ano desse tipo de esforço. Porque tá muito difícil no nível individual, você vê os próprios agentes do mercado. Então, tem um relatório que a Binance foi lá escrever um box Queremos cooperação global no desenvolvimento da regulação de cripto. E é algo que o BIS já falava, que o FSB já falava e agora o mercado tá falando. Então, acho que existe uma demanda muito forte pra resolver o problema e pra conseguir avançar nessas regulações, criar consensos, criar coordenação. E vai ser 2023 muito sobre isso e, obviamente, a gente vai acompanhar. Então, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Se inscreve no canal.